E depois da confirmação de duas mortes por H1N1 em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde alerta para a necessidade da vacinação. O prazo da campanha nacional vai até o dia 31 de maio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até então os casos notificados estavam em investigação. Mas foram confirmadas duas mortes por H1N1 este ano. A Secretaria Municipal de Saúde não quis revelar a identidade das duas vítimas fatais da H1N1. O que se sabe até agora é que era um homem de 53 anos, obeso, que não tinha tomado a vacina. E uma senhora idosa, de 81 anos, que também não tinha se vacinado. Para evitar novas mortes, a Secretaria faz um apelo, já que a campanha começou no início de abril e a procura da população selecionada para tomar a vacina é considerada baixa. Se as pessoas que têm direito à vacina não procurarem, não se vacinarem, para o próximo ano nós temos risco de ter uma epidemia com várias mortes. Com medo da doença, muitos idosos continuam procurando os postos, como o centro de vacinação do setor Pedro Ludovico Teixeira. Tem que prevenir, né? Porque a doença, uma gripe dessas pode matar, né? Está matando gente. Não precisa ser uma picadinha de nada. É, não dói, não custa nada, né? Porque é muito perigoso, né? Está muito... Dando muita doença, até falecendo as pessoas, né? Então, por isso, estou prevenindo, né? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, já foram aplicadas pouco mais de 294.277 doses da vacina contra a influenza, sendo 66,01% crianças, 74 gestantes, 59,02% dos trabalhadores em saúde, 79 de mulheres que deram à luz recentemente, 41,01% dos professores e os idosos fazem parte do único grupo que alcançou a meta com 90%. Porém, a cobertura vacinal em Goiânia só chegou a 65,04% e o ideal é 90. Até 31 de maio serão realizadas várias estratégias para alcançar o objetivo. Nós estamos também articulando, juntamente com o CEMEIS, a vacinação de crianças, porque nos preocupa a cobertura para crianças. E, além disso, nós também estamos percorrendo algumas maternidades do município para tentar resgatar as puérfiras e gestantes em sala de espera.